Música Muito bem cabeça Ei as meninas, as meninas vão aprontar com o Adonis e o Superman pelas ruas da cidade Eu estou sabendo que o próximo programa, no próximo programa as meninas vão estar fazendo uma onda forte aí Você não para de dançar não né minha filha? Não, os paracaes Como é que dança essa música aí? Como é? Vá, vá, quero ver, vá Bora cabeça, ó, do Sampaio, Pedro Sampaio, eita Réveillon Celebration vai ter ele, vai ter o DJ Pedro Sampaio, tá passando Réveillon em Maceió, vai passar Réveillon em Maceió As melhores atrações, roda aí Réveillon Celebration Ele nasceu banhado pelas águas quentes de Maceió, passeou pelas praias da Pajussara, Ponta Verde, Jatiuca e despontou na praia de Jacarecica Onde hoje é considerado o maior All Inclusive do Brasil Tô falando do Réveillon Celebration 2020 Olha, esse ano tem a missão de celebrar a vida, o amor e a renovação Há 16 anos comemora a alegria de renascer a cada ano Já pensou em curtir o maior Réveillon ao Inclusive do Brasil, ao som dos cantores Bel Marques, Gustavo Lima, Léo Santana, Márcia Felipe e ainda o DJ Pedro Sampaio? Acesse agora www.reveilloncelebration.com.br E saiba mais Viva Maceió como nunca No maior Réveillon ao Inclusive do Brasil Com Gustavo Lima Eu tô falando mal de você Bel Marques Então diga que vale Léo Santana Márcia Felipe E Pedro Sampaio Senta, 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 senta Pula, é maravilhoso, é amor Vem que coisa linda Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Pula, é maravilhoso, é amor Bateu a sintonia, é tempo de alegria Aracaju, uh! Oh, 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 oh É amor, é tanto amar que eu sinto esse momento Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo na sua união Chegou o dia, tá daquele jeito Maracajú Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom te viver com você O, 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 alegria Alegría, alegria Alegría, alegria Tira o pé do chão Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 que alegria Água de coco é do Mané 100% natural, 100% conservantes É a água de coco oficial aqui da abertura do Feste Verão. A água de coco do Mané está presente nos maiores e melhores eventos do Brasil. Roda aí, água de coco do Mané! Coco do Mané cai bem em todo lugar. Bateu aquela sede? Peça coco do Mané e encontra um jeito novo de tomar água de coco. 100% puramente natural e sem conservantes. Com o sabor puro do coco natural, você vai sentir uma explosão de sensações. Coco do Mané é de nossa terra e tem sede e panidade no DNA. Coco do Mané cai bem em todo lugar. Eu quero saber quem está preparado para ir atrás do trio. Caracajú, hoje eu vou arrancar seu couro. Pula, sai do chão! Viva a passada, passando, já passou. Não precisa de gasolina, combustível é o nosso amor. A passada, passando, já passou. Corre para em cima, vai no pique do motor. O corredor tem a orgulha, veja a pessoa. Calou, calou, explode! Viva a passada, passando, já passou. Não precisa de gasolina, combustível é o nosso amor. Viva a passada, passando, já passou. Não precisa de gasolina, não precisa de gasolina, não precisa de gasolina, não precisa de gasolina. O corredor tem o corredor. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no rio E os braços lá em cima Que energia No corredor tem aforia Deixa a pessoa, calor, calor Sorria, quer de graça Diga Eu tô no bolo, bolo, eu tô no rio Meu coração acelera, ficou sem reio Eu tô no bolo, bolo, eu tô no rio Deleguiados pelo som do trio Eu tô no bolo, bolo, eu tô no rio Meu coração acelera, ficou sem reio Eu tô no bolo, bolo, eu tô no rio Eu tô no bolo, bolo, eu tô no rio Deleguiados, deleguiados Deleguiados pelo som do trio E eu, rodando, encontrei a Lucélia, que é de Recife O que você tá achando da nossa cidade? Sempre venho nessa época, gosto muito Desde a época do Precaju, que eu sempre tô por aqui, por Aracaju Aproveito o verão, né? Tô vendo que se cuida Adoro as praias daqui, adoro Gosto de pegar uma praia, malhar Isso Praia, malhar E essa orla daqui também, que é maravilhosa Maravilhosa e com um grande show como esse, né? Pra celebrar o verão Isso Abrindo o verão com tudo, né? Com a rainha, com a Ivete Então hoje eu acredito que vai ser muito bom Agora veio com a galera também A galera daqui ou é? A galera daqui Galera daqui Então já tem grandes amigos aqui A gente sempre faz O povo do Axé sempre faz amizade Todo canto que vai Pô, fazer amizade é bom, né? Eu gosto de fazer amizade, né? Muito Já tô fazendo amizade aqui com a Lucélia também Seja sempre bem-vinda Obrigada A nossa cidade curta bastante o show Vou curtir, vou curtir A gente sempre faz amizade A gente sempre faz amizade A gente sempre faz amizade E eu vi Para O doce não para A para-pera não para O amor não para O negócio é o seguinte Vocês já sabem Atenção, Aracaju Atenção, Aracaju Vai, vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o teu povo Arrota, coração, sujeito e agosto Arrota, coração, sujeito e agosto Vai buscar da Lila. Vai buscar da Lila Michel. Vai buscar da Lila. Vai buscar da Lila Michel. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Ao meu comando. Um, dois, vamos pro lado de lá. Por lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Lizeiro Vai buscar Dalila Lizeiro, 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 lizeiro Ivete Sangalo na abertura oficial do Feste Verão Olha a Celi Estanza A Celi 50 anos de credibilidade e solidez no mercado imobiliário e na construção A Estanza é patrocinadora oficial do Feste Verão Tem recado da Estanza aqui no seu programa Canal Elétrico Quer morar na melhor localização de socorro com entrada parceladas em até 72 vezes? É isso mesmo, entrada parcelada em até 72 vezes Garanta seu AP no Parque da Avenida E more a dois minutos no Shopping Premium Pertinho de tudo o que você precisa Ligue agora e garanta seu AP 3251-5001 Construção e incorporação Celi Realização Estanza Aracaju 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 Na boquinha, na boquinha E foi papai que falou Menina linda, tem goza Sou sua, na joia Sou seu amor Silenciosa Silenciosa, gatinha, fofinha Sua abelha Canta Beijo com gosto de sal Num alto astral, jeito louco de ser um babá Por ali Eu sou a da lisca do seu metier Pula Ouvir Ouvi dizer que Babilônia é Salvador É Salvador É Salvador Ouvi dizer que Babilônia é Salvador Ouvi na boca de Mahu Fui amô Ouvir dizer que Babilônia é salvador É salvador, é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador Ouvir na boca de Dabucador Na boca e na boquinha, diga pra mim Menina linda, vengosa Silenciosa, gatinha, fofinha Eu sou sua velha rainha Beijo com gosto de sal Vou consultar meu pedi Num alto astral, jeito louco de ser uma Te amo também Eu sou a Ibertinha do céu, me tiê Tira o pé do chão Ouvir dizer que Babilônia é salvador É salvador, é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador É salvador, é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador Ouvir da boca de Dabucador Eu sou a Ibertinha do céu, me tiê Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ouvir dizer que Babilônia é salvador É salvador, é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador Ouvir da boca de Dabucador Ouvir dizer que Babilônia é salvador É salvador, é salvador Ouvir dizer que Babilônia é salvador Ouvir da boca de Dabucador Ouvir da boca de Dabucador